RONALDO RIBERO 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 Já perdi as contas de quantas bocas beijei Não faço ideia de quantas camas deitei Mas nenhuma te superou, nenhuma te apagou da minha mente Ninguém fez mais gostoso que a gente Tá impossível de seguir em frente Tentei te esquecer, mas vou correr atrás Só tu faz gostoso pra caralho Só tu faz gostoso pra caralho E eu quero de novo Tentei te esquecer, mas vou correr atrás Só tu faz gostoso pra caralho Só tu faz gostoso pra caralho E eu quero de novo Tentei te esquecer, mas vou correr atrás Só tu faz gostoso pra caralho Só tu faz gostoso pra caralho E eu quero de novo e de novo Na ilha do dia da rua Pra contratar é com o Fabinho do Fichadá Balança, balança! É no passinho pra eu achar E agarrar é pra tocar no paredão Meu patrão, caça de pausas no Aranhão Doutor Alexandre de São Luís, Julio Pes Tão falando da geral, porque eu vivo assim Diz que eu não tomo jeito, é que paga meu boleto, porra Se eu te incomodo, então desliga o celular Nós pode até ser liso, mas nós só quero chá Não gosta da minha cara, do meu jeito debochado Sinto muito, olha como eu tô preocupado Vai agarrar é isso Alto peças para ti A melhor do peças de Maracanã 1 É no passinho, né bochado Doutor Stephanie Larissa, bora Jorge Tô espalhando pra geral, porque eu vivo assim? Diz que eu não tô do jeito, é que paga meu boleto, porra Se eu te incomodo, então desliga o celular Nós pode até ser liso, mas nós só quero chá Não gosta da minha cara, do meu jeito debochado Sinto muito, olha como eu tô preocupado Vai agarrar é isso É de baixo, desculpa É de baixo Meu amigo Ronaldo Ribeiro R.R. do Maranhão Pra contratar é com o Fabírio A sua amiga veio me falar Logo depois Que você foi desabafar Sobre nós dois E o passatempo dele é fazer raiva E eu era fazer amor Na cama dormia pelada Na dele Ele é encobertor É que com ele você tenta Comigo, cê chega e senta Tá cansada de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo até a tapa é diferente Deixa a placa na sua porta Por isso É que com ele você tenta Comigo, cê chega e senta Tá cansada de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo até a tapa é diferente Deixa a placa na sua porta Porque seu corpo é quente Eu posso saber O dele é fazer raiva E eu era fazer amor Na cama dormia pelada Na cama dormia pelada Nadei E eu era encobertor É que com ele você tenta Comigo, cê chega e senta Tá cansada de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo até a tapa é diferente Deixa a placa na sua porta Porque seu corpo é quente É que com ele você tenta Comigo, cê chega e senta Tá cansada de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo até a tapa é diferente Deixa a placa na sua porta Porque seu corpo é quente Brilho do Marovino Brilho do Marovino Na Rio do de Alagoas Opa, que eu fui me apaixonar Por essa malandra Por essa bandida Que só quis me usar Não quis nem enganar Me deu chá de cama Como é que não gama nessa safada Uou, todo mundo falou Pra não chonar Mas o meu coração chonou Uou, é que ela tem fama É ruim no amor Mas é boa na cama É que eu jogo sem sentimento Eu fico sem sentimento Se se apaixonar Se preparar pro sofrimento É que eu sento Sento, 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 sento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento Caça de Balsas do Maranhão Doutor Alexandre São Luís Autopeças, Paratia, Melhor Autopeças e Maracanã Meu amigo Ronaldo Ribeiro, R.R. do Maranhão Brino Marovino Doutor Fernanda Uou, todo mundo falou Pra não chonar, mas o meu coração chonou Uou, é que ela tem fama É ruim o amor, mas é boa na cama É que eu jogo sem sentimento Eu fico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento É que eu sento, 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 sento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento É que eu jogo sem sentimento Eu fico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento É que eu sento, 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 sento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento Gabriela Topentur, doutora Stephanie Larissa Bora hoje hoje, bora hoje vem, bora hoje o Ney A vida o que já dá pra contratar, é com ele Viagraiz, tá tudo beleza Tô aqui sofrendo na solidão Sem você tá difícil, pra mim tá fácil não Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia tirar ela do cabaré A mula até gostosa, ela é profissante Mas ela vem me seduzindo, rebola e senta pro pai Ela é envolvente, seduzente, assentada diferente Mexe até com a tua mente, com ela chapa é quente Volta rapariga, sem você tá complicado, tá difícil demais Ai que saudade daquela tua sentada pro pai Volta rapariga, com você é mais gostoso Meu delírio, fico louco, você desce e me excita Manda eu colocar de novo, aquela nossa transa é gostosa demais Falta rapariga Tô aqui sofrendo na solidão Sem você tá difícil, pra mim tá fácil não Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia tirar ela do cabaré A mula até gostosa, ela é profissante Mas ela vem me seduzindo, rebola e senta pro pai Ela é envolvente, seduzente, assentada diferente Mexe até com a tua mente, com ela chapa é quente Volta rapariga, sem você tá complicado, tá difícil demais Ai que saudade daquela tua sentada pro pai Volta rapariga, com você é mais gostoso Meu delírio, fico louco, você desce e me excita Manda eu colocar de novo, aquela nossa transa é gostosa demais Volta rapariga R.M. Veículos René Montenho Gabriela Top em turismo Diego Saulo, meu advogado, estou lá Faculdade Luciano Feijão Gleison Queiroz, pensou em dinheiro, pensou, crédito e nove em préstamos J.B. Cardoso Naíto Tirolago Eu chego no piseiro, vejo logo essa safada Tá chapada de caixasse Quando eu ligo o paredão, ela fica descontrolada No paredão, ela vai jogando a rapa Eu chego no piseiro, vejo logo essa safada Tá chapada de caixasse Quando eu ligo o paredão, ela fica descontrolada No paredão, ela vai jogando a rapa Eu chego pertinho dela, vou mandar dar uma sentada Vou olhar pra rabada de caixasse Para de olhar pra mim, assim se começava até o fim Porque eu gosto de descer Sei que eu faço gostosinho Toma ali na viela no escuro Você sabe pra quê Desço, desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota e você é meu pau Desço, desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota e você é meu pau Faculdade, Luciano Feijão Edson Queiroz, pensou em dinheiro Pensou crédito, nove empréstimos J.V. Cardoso Breno Marovino Eu chego no piseiro, vejo logo essa safada Tá chapada de caixasse E quando eu ligo o paredão, ela fica descontrolada No paredão, ela vai jogando a rapa Eu chego no piseiro, vejo logo essa safada Tá chapada de caixasse E quando eu ligo o paredão, ela fica descontrolada No paredão, ela vai jogando a rapa Eu vou chegar pertinho dela e vou mandar dar uma sentada Vou olhar pra rabada dessa safada Para de olhar pra mim, assim se começava até o fim Porque eu gosto de vencer Sei que eu faço gostosinho Toma ali na biela no escuro Você sabe pra quê Desço, desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota e você é meu pau Desço, desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota e você é meu pau Pra contratar é com o Fabinho Pichata Bora Geragem, bora Julei Doutora Stephanie Marissa Julitex, terceiros e maias Gabriela, topo do turismo E a Marrains, tá espaçada? Que que não, filha? Pra contratar é com o Fabinho Pichata Doutora Stephanie Marissa Eu que planejei contigo uma vida inteira Queria te dar o sol, o céu e a primavera Mas você brigou comigo como quem sonhava Eu te dava tudo e tu não dava nada Tu não dava nada Agora siga seu caminho e para com esse jogo Você mentia na minha cara e eu sentia nojo Eu tava tão apaixonada que não enxergava Tudo era mentira, era uma farsa Era uma farsa Eu dizia, eu dizia, eu dizia, eu quero Construir contigo uma vida inteira Prometo te amar Te dar o paraíbe Nem diz tão bem Que parecia verdade Tudo que me falava Ainda estou te amando Nem diz tão bem Que eu sei que ninguém imaginava Esse amor era pra sempre Mas era a torre de papel Nem diz tão bem Pra contratar é pro Fabinho Quixada Naito de Alagoas Breno Lima Verde E Agarraes Tá passada ou fique não Gledso Queiroz Pensou em dinheiro Pensou Gled de novo empréstimo J.V. Cardoso Nosso som é massa, você vai gostar O ziro tá rolando e não pode parar Festa na roça é assim Segura minha mão que você dança pra mim Você dança sim comigo De ladinho que eu te ensino Bailha comigo pra valer Só eu e você Vai dançar sim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Já nega Que o piseiro vai tocar Vai dançar sim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Já nega Que o piseiro vai tocar E não pode parar De ladinho que eu te ensino De ladinho que eu te ensino Bailha comigo pra valer Só eu e você Só eu e você Vai dançar sim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Vamos juntos Zé Ovo CDs Zé Ovo CDs Eu não tô feliz Você também A gente tá enganando quem Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo Tudo, tudo, tudo Menos um casal Tô aqui em doer No caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade de cabeça seguida Eu vou sofrer mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Tô aqui em doer No caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade de cabeça seguida Eu vou sofrer mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço aí Eu não tô feliz Você também A gente tá enganando quem Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo Tudo, tudo, tudo Menos um casal Tô aqui em doer No caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade de cabeça seguida Eu vou sofrer mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Tô aqui em doer No caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade de cabeça seguida Eu vou sofrer mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço aí Bora Júlio! Ponto Rio Grande do Norte Isso é Samira Show! Tá passando amor! Fique não! E agarraiz Julitete tem esse último de mais Bê Tô! 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 Faz passando e agarrar em chique não! É só isso Não tem mais jeito Acabou Boa sorte Não sei o que dizer São só palavras E o que eu sinto Não mudarás Tudo que eu quero me dar É demais Simpesar Não há paz Tudo que eu quero de mim Inreais Expectativas Desleais Fale Fale Juna Fale 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 Se cumprir Quero que cumprir Dessa pessoa Que o aconselha Ao desencontro Veja por esse ponto Há tantas pessoas Especiais Expeciais Tudo que eu quero me dar É demais É pesado Não há paz Tudo que eu quero de mim Inreais Respeitativas Desleais Fale 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 Pra contratar é com o Fabinho Quixada Isso é só me achou de parte de escola Sem pesar, sem segurar Brino! Bora Jorge, bora Julei Bora Ibagu esse aí É, produção do Fabinho Quixada Pra contratar é com o Fabinho Quixada E é com a raiva, tá passada, não tem não O melhor continua aqui Doutora Stephanie Larissa Bora Jorge, R.M.V. Alô, René Monteiro Gabriela, topo em tudo isso Diego, salve, advogado O dia tá lindo, dia ensolarado Clima de piscina, cervejinha e churrasco Família emprecada, pé inabalado Peço a meu Deus que proteja meus aliados Pois é, essa vida é muito louca E é, eu já conhecei bem como é São vários mandatão que testam a nossa fé Mas se tiver mandado voltar Pegar a lanterna verde pra nós engasar Chama essas danadas que tão louca pra sentar Uh-lá-lá, trincinha vem na pista Faça ralucar Vida minha triste, elas tão louca pra sentar É o pose e o outro Lá, costa no peito Sempre posturado com bolso cheio de dinheiro Posso fazer nada, leva a vida desse jeito Arrasta pra cima que eu vou te contar o segredo Essa vida é muito louca e é Eu já conhecei bem como é São vários mandatão que testam a nossa fé Mas se tiver mandado voltar É, é o pose e o outro Lá, costa no peito Sempre posturado com bolso cheio de dinheiro Posso fazer nada, leva a vida desse jeito Arrasta pra cima que eu vou te contar o que eu sei E bem, essas danadas que me dá Pode sentar Senta, bebê Faculdade, Luciano Feijão Glecio, Herói, função e dinheiro Pesso, crede, nova e empréstimo J.B. Cardoso, Gabriela, tô em tu Essa vida é muito louca e é Eu já conhecei bem como é São vários mandatão que testam a nossa fé Mas se tiver mandado voltar É, é o pose e o outro Lá, costa no peito Sempre posturado com bolso cheio de dinheiro Posso fazer nada, leva a vida desse jeito Arrasta pra cima que eu vou te contar o segredo Essa vida é muito louca e é Eu já conhecei bem como é São vários mandatão que testam a nossa fé Mas se tiver mandado voltar É, é o pose e o outro Lá, costa no peito Sempre posturado com bolso cheio de dinheiro Posso fazer nada, leva a vida desse jeito Arrasta pra cima que eu vou te contar Eu sei bem Essas danadas querem me dar Pode sentar Pode sentar Eu sei bem Eu sei bem Essas danadas querem me dar Pode sentar Pode sentar Meu amigo Ronaldo Ribeiro R.A. do Maranhão Autopressas Paratia Melhor Perto de Maracaraú Doutor Alexandre São Luís Cássio de Balsas do Maranhão Julitex Tecidos e Malhas Pelo Maruvi Pra contratar Acima dessas dúvidas Mentiras que um dia encontrei Tu és o melhor desses problemas E das desgraças As frustrações Que um dia eu já sofri Tu és o melhor desses dilemas Tu és o mesmo bom Que não pode ser exposto Já bliza o seu mal É isso que dá gosto Eu tenho de vender Mas eu descanso contigo Eu sei que te esqueça Te faço De me medo De todos os teus filhos O melhor Tu és De todas as razões A pior De todas as razões A maior De todos os amores Foste o melhor Tu és o meu erro 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 Mas tu és o meu erro Tu és o meu erro Bom, 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 bom Tu és o meu erro Bom, 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 bom Tu és o meu erro Bom, bom, bom Casso de calças O maranhão O doutor Alexandre Soares Naíto de Amagoas Esse é o meu barrão Brilho Maruvino De todos os meus erros O melhor Tu és De todas as razões A pior De todas as razões A maior De todos os amores Foste o melhor Tu és o meu erro Bom, bom, bom 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 Mas tu és o meu erro Bom, bom, bom Tu és o meu erro Bom, bom, bom Tu és o meu erro Bom, bom, bom Tu és o meu erro Isso é Samira Show, o melhor continua aqui Não adianta, a música é top, estoura nós, bebê Vai! Diego Salvo, advogado estourado Faculdade, Luciano Frejão Brino, Marovino R.M. Veículos Olha a trapisa do quê? Tava pensando que eu sou chiclete Mas diga agora e já já esquece Tu não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo essa situação Quem mandou escolha entre a farra e o paredão Eu tô chegando, prepara seu coração Ou se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Ou se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar R.M. Veículos Bora, R.M. Veículos B. Monteiro, meu patrão Gleason Queiroz Pensou em dinheiro, pensou em empréstimo É crédito, nove J.B. Cardoso Olha a da príncia do quê? Tava pensando que eu sou chiclete Mas diga agora e já já esquece Tu não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo essa situação Quem mandou escolher trapar e o paredão Eu tô chegando, prepara seu coração Ou se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Ou se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Faculdade Luciano Feijão Brino Maruvinho Autopeças para a Tia Melhoto Peças de Maracanã Brino Lima V Ui Gabriel E agarrai Zé Ovo CDs